No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de agosto de 2018. E hoje é o dia do corretor de imóveis. E o dia do psicólogo. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. INSS corta benefícios de segurados no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro implode antigo prédio do Ministério da Fazenda na zona norte da cidade. Boletos vencidos até R$ 799 já podem ser pagos em qualquer banco. Campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta semana. Coreia do Norte vai sediar sua primeira competição internacional. E o governo peruano flexibiliza novas regras migratórias para venezuelanos. Sete anos depois do acidente de bonde que deixou vítimas fatais em Santa Tereza, na região central do Rio, moradores participaram de uma série de atos para lembrar o desastre e reivindicar a reativação do serviço de transporte de forma completa. Os bondes amarelos e azuis fazem parte da história de Santa Tereza e sobem suas ladeiras por décadas. No entanto, em 2011, o descarrilhamento interrompeu o serviço, que só foi retomado cerca de quatro anos depois, mas atendendo a uma extensão menor. Atualmente, o bonde sai do centro da cidade e passa pelos largos do Curvelo e dos Guimarães. Um ano depois do incêndio que destruiu parte do alojamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os alunos que perderam tudo continuam vivendo em situação precária. A ala que pegou fogo ainda está interditada e a outra está em péssimas condições. Existe outro alojamento estudantil em construção na Ilha do Fundão. E a obra, com o custo de R$ 8 milhões, começou em agosto de 2016 e ainda está em andamento. O Ministério da Educação informou que, em 2017, liberou R$ 5,9 milhões para as reformas necessárias. Além disso, o Ministério reservou R$ 10 milhões para a Universidade de Investimentos neste ano. O INSS informou que 532.588 beneficiários convocados no país para realizar a prova de vida não compareceram para atualizar seus dados cadastrais. No Rio de Janeiro, dos 2.967.966 segurados que precisavam se recadastrar, apenas 50.281 tiveram benefício suspenso por não terem comparecido à prova de vida. O Instituto informou ainda que 98,5% dos segurados foram recadastrados pela rede bancária pagadora de seu benefício até julho. E isso porque os segurados que tiveram benefício suspenso por não comparecimento ao banco puderam se recadastrar depois disso para restabelecer o pagamento. O antigo prédio do Ministério da Fazenda, na Mangueira, zona norte do Rio, foi demolido na manhã de domingo para dar lugar a um conjunto habitacional com 120 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A demolição foi acionada pelo prefeito Marcelo Crivella e faz parte de um conjunto de implosões na região que vão dar lugar a prédios com total de 1.200 apartamentos. O prédio demolido estava ocupado por 69 famílias que vão estar entre as beneficiadas do conjunto habitacional e a previsão é que a obra termine em 18 meses. Até lá, as famílias vão receber o aluguel social. Grande Jornal Rio Notícias. 11 horas 29 minutos no Rio de Janeiro. Cultura e Lazer. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? As casas da Mulher Carioca, Tia Doca, em Madureira e Diná Coutinho, em Realengo, vão abrir nos meses de setembro e outubro as inscrições para diversos cursos e oficinas gratuitos. Entre as opções oferecidas nas duas unidades estão decoração com balões, informática, penteados, entre outras atividades. As inscrições para os cursos da Casa Tia Doca acontecem de 4 a 6 de setembro, com o início das aulas marcado para o dia 10 do mesmo mês. Já uns interessados em frequentar as aulas da Casa Diná Coutinho vão ter do dia 1º ao 10 de outubro para se inscrever. As aulas começam no dia 15 do mesmo mês. O Colégio Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana, zona sul do Rio, inaugurou a primeira gibiteca em escola pública do estado. O espaço, com pouco mais de 15 metros quadrados, reúne cerca de 15 mil exemplares, que ajudam a contar os últimos 70 anos das histórias em quadrinhos. A agenda de visitação à gibiteca ainda vai ser montada pela Secretaria Estadual de Educação. A Arena Carioca Jovelina Péro na Negra, na Pavuna, oferece aulas de teatro aos sábados, para maiores de 16 anos, de 10 da manhã ao meio-dia. Durante o curso, os participantes aprendem interpretação e montagem de peças. A atividade é gratuita. Durante a semana, o local oferece outras atividades também gratuitas para adultos e crianças em diversos horários. A Arena Carioca de Santa Cruz fica na Praça Enio. Os visitantes do Zoológico de Viena, na Áustria, têm uma nova atração. Uma fêmea de urso panda pintora que se chama Yang Yang. Ao todo, foram criadas 100 pinturas que estão sendo vendidas por 490 euros cada, cerca de 2.400 reais. Todos com os certificados de autenticidade. O dinheiro arrecadado será revertido para a produção de um livro ilustrado sobre a vida dos pandas em Viena, do fotógrafo Daniel Zupanz. O projeto foi orçado em 25 mil euros num site de financiamento coletivo. Para pintar, a Yang Yang usa pincel de bambu especial e folhas de papel que são seguradas por seus tratadores. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói com céu nublado, umidade relativa no ar, 84%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na ilha do governador, 19 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Supremo Tribunal Federal realiza nesta segunda-feira uma audiência pública para discutir a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A reunião foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de três ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam o tabelamento do frete. Ele só deve tomar uma decisão sobre as ações após ouvir os interessados. Os preços mínimos foram definidos pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que regulamentou a medida. E as ações foram ajuizadas pela Associação de Transporte Rodoviário do Brasil, que representa empresas transportadoras pela Confederação Nacional da Indústria e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O Operador Nacional do Sistema Elétrico elevou as projeções de chuva, em agosto, de 82% para 83% na área das hidrelétricas do Sudeste, onde se concentram os maiores reservatórios. O órgão do setor elétrico informou também que a carga de energia do Sistema Interligado Nacional deve crescer 2,2% no mês, mesmo a projeção da semana anterior. E no início do mês, a projeção do operador era de que as chuvas chegassem a 70% do estimado e o crescimento da carga ficasse em 3,1%. A ONS diz esperar para agosto a ocorrência de temperaturas dentro da normalidade para a época do ano, dentro do padrão sazonal histórico para este período. Os boletos com valores entre R$ 4,799 e R$ 0,99 já podem ser pagos em qualquer agência bancária, mesmo após o vencimento, sem erros nos cálculos de multas e encargos. Isso porque esses valores devem estar cadastrados na nova plataforma de cobrança desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos. O prazo anterior para a implantação dessa facilidade para faturas nesses valores era 26 de maio, mas foi prorrogado para o último sábado. Já os boletos vencidos com valor igual ou superior a R$ 100,00 podem ser pagos em qualquer banco a partir de 13 de outubro. Até 27 do mesmo mês, a regra passa a valer para cobranças menores do que R$ 100,00. E em 10 de novembro, será a vez dos boletos de cartão de crédito e de doações. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo termina nesta semana. Até sexta-feira, dia 31, todas as crianças com idade entre um ano e menores de cinco devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal. Dados do Ministério da Saúde mostram que 4,1 milhões de crianças em todo o país ainda precisam ser imunizadas. De acordo com a pasta, até a última sexta-feira, 62% do público-alvo havia sido vacinado. Foram aplicadas ao todo mais de 14 milhões de doses, ou cerca de 7 milhões de cada. E a meta do governo federal é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças na faixa etária estabelecida e criar uma barreira sanitária de proteção da população. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, uma empresa norte-americana criou uma espécie de GPS para adultos vulneráveis que podem se perder e nunca mais conseguir voltar às suas residências. O chip ativado por voz se carrega com o calor corporal e monitora os sinais vitais de quem o usa e pode fazer o rastreamento por GPS. A companhia, chamada 3Square Market, quer lançar o primeiro teste do objeto ano que vem para que após isso seja possível pedir aprovação ao órgão que regulamenta medicamentos, alimentos e equipamentos relacionados à saúde pública. A mais conhecida plataforma de streaming cinematográfica Netflix vai ganhar uma nova e forte concorrente vindo da Disney. Por enquanto, sem o nome certo, a empresa estima que o programa se chame Disney Play. A plataforma vai ser lançada no mercado para o ano que vem e a estimativa é de que o valor seja abaixo ao da Netflix. A partir dessa novidade, dá para se ter uma ideia de filmes originais e que fazem sucesso a diversos públicos e que vão constar no Disney Play, como filmes e séries da Marvel, a licença Star Wars, animações da Pixar e muito mais. Agora, a empresa desenvolvedora de softwares Microsoft patrocina o desenvolvimento e lançamento de uma extensão capaz de ajudar a combater o fenômeno da fake news. Sob forma gratuita para ser baixada, o sistema não impede o acesso a qualquer conteúdo de notícias, o que entraria em conflito com os princípios da liberdade de expressão, mas dá aos leitores informações adicionais sobre a origem e a confiabilidade do conteúdo exposto aos usuários. O NewsGuard está disponível para os navegadores Google Chrome e Microsoft Edge. Para iniciar a semana com descobertas, a novidade arqueológica de hoje é sobre pesquisadores terem achado uma carcaça de cavalo que viveu entre 30 mil e 40 mil anos atrás. O achado foi feito por cientistas da Universidade Federal do Nordeste, na Rússia. O animal foi encontrado durante uma expedição à cratera de Batagaica e, graças ao pergelisolo, um solo permanentemente congelado, o potro foi preservado em um nível que deixou os profissionais da ciência impressionados. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje, 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0632 para compra e R$ 4,0639 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,7357 para compra e R$ 4,7369 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de julho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 0,51% e a Bovespa opera em alta de 1,12%. A consulta anticorrupção na Colômbia registrou neste domingo pouco mais de 11,6 milhões de votos após apuração de 99% das mesas. Ela não alcançou os 12,1 milhões de votos fixados como patamar para que tivesse validade. O número total de votos era de 11,642,492, o que representa 31,96% do total e não chega aos 33,3% necessários, segundo os dados da Controladoria Nacional do Estado Civil, entidade organizadora das eleições no país. Entre as questões sobre as quais deviam se pronunciar, havia temas como a redução do salário dos congressistas e funcionários públicos, que ganham o equivalente a mais de 25 salários mínimos legais vigentes. O posto de passagem fronteiriço de Erez, no norte da faixa de Gaza, foi reaberto na segunda-feira. A ação acontece uma semana depois de Israel decidir fechá-lo. A decisão foi anunciada neste domingo pelo ministro da Defesa israelense, Abdur Lieberman. De acordo com o texto, o único local de passagem para pessoas entre o enclave palestino e Israel será reaberto, levando em conta a calma que há ao longo da fronteira. E a passagem tinha sido fechada em 19 de agosto como consequência de manifestações violentas, de acordo com autoridades israelenses. O ministro do Esporte Norte-Coreano e a Federação Asiática de Alterofilismo chegaram a um acordo neste domingo para organizar os Campeonatos Asiáticos Juniores de 2019 na capital norte-coreana. O anúncio pode significar o fim do isolamento esportivo de Pyongyang. O evento internacional, que começa em 27 de outubro do ano que vem, será o primeiro disputado na Coreia do Norte desde o início da aproximação diplomática entre Pyongyang e a comunidade internacional. A Coreia do Norte aproveitou os Jogos Asiáticos para mostrar uma vontade de abertura. Seus atletas formaram uma delegação unificada com a Coreia do Sul em três modalidades femininas e atletas dos dois países desfilaram juntos atrás de uma bandeira da Coreia unificada na cerimônia de abertura. O governo peruano flexibilizou as novas regras destinadas a impedir a entrada de imigrantes venezuelanos e permitirá a entrada sem passaporte de mulheres grávidas, idosos e crianças que forem encontrar seus pais. Essa flexibilização foi anunciada após a entrada em vigor da exigência de passaporte aos milhares de venezuelanos que chegam pela fronteira de Tumbes, procedentes do vizinho no Rio de Janeiro, Equador, após atravessarem a Colômbia. Essa é a segunda medida de flexibilização adotada por Lima, depois da entrada em vigor da obrigatoriedade de apresentar um passaporte, uma vez que as autoridades seguiram autorizando as entradas de venezuelanos com carteira de identidade, acompanhada de um pedido de refúgio no país vizinho. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Entidades do agronegócio se movimentam contra a proibição de defensiva agrícola. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. Em resposta, a possibilidade da proibição do uso do glifosato defensivo agrícola utilizado principalmente por produtores de soja. Entidades do agronegócio se mobilizam para tentar frear a decisão da Justiça Federal. Às vésperas de uma nova safra, a medida pode interferir na qualidade final do produto. O glifosato teve seu uso barrado por decisão judicial, que suspende por 30 dias a produção de novos defensivos com o mesmo princípio ativo. No entanto, a suspensão completa só acontecerá se o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicar no diário oficial. Enquanto isso, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária reavaliar a utilização dos produtos, hoje disponíveis no mercado. Para tentar evitar a decisão, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, em entrevista exclusiva à agência do rádio, informou que a entidade já tomou as medidas cabíveis. Hoje nós entramos com a ação no Supremo. Estamos esperando que a Advocacia Geral da União também entre. Porque o que é que está se discutindo? O que é que a população sabe de verdade do glifosato? Então nós precisamos esclarecer a população. Se nós tivermos a prova absoluta de que isso realmente é maléfico à população, a SNA não vai defender. O SNA está querendo é mostrar com parecer técnico, com parecer de cientista, que esse tipo de defensivo que é usado no mundo inteiro, se realmente isso está e pode vir a afetar a saúde humana. Se não, nós temos de ir para a população, levar à população os esclarecimentos. A população precisa saber a verdade. Se for aprovada a suspensão, caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definir de qual modo será estabelecida a logística para que esses produtos saiam de circulação. Reportagem Rafael Costa. Custos com saúde superam inflação no Brasil. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. Os valores gastos com saúde pública e privada no país registram aumento acima da inflação ano a ano e a tendência de que a escalada dos custos continue nas próximas décadas. Os planos de saúde, por exemplo, já tiveram autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para reajustarem suas mensalidades em 10% em 2019, 6% a mais da expectativa do índice de inflação, que deve fechar 2018 em cerca de 4%. Um dos motivos que encarece os gastos com saúde privada é o modelo de gestão dos planos, com a adoção de procedimentos médicos exagerados e de pedidos abusivos de exames, como explica o gerente executivo de saúde e segurança da indústria do SESI, Emanuel Lacerda. Utilizar o plano de saúde, financiar esse sistema não necessariamente está representando saúde. O sistema da saúde suplementar no Brasil é um sistema que é pautado no pagamento por volume, por utilização. Então, quanto mais se utiliza, mais se paga, mais se aumenta a sinistralidade e essa conta é dividida por todos. Os planos de saúde coletivos, aqueles contratados e oferecidos por empresas aos trabalhadores, abrangem mais de 80% dos consumidores de saúde suplementar no país, de acordo com dados levantados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Walter Maia, acredita que o investimento na prevenção de doenças é fundamental para diminuir os custos das empresas e dos trabalhadores, com os planos de saúde. Ele lembra que os empregados devem ficar atentos aos maus hábitos, como tabagismo, sedentarismo, alimentação imprópria, e as empresas precisam incentivar seus funcionários com práticas saudáveis e de precaução para doenças. Isso tudo vai contribuir para que você possa promover a saúde nesse trabalhador e, ao mesmo tempo, reduzir os custos relacionados aos custos médicos. Como o plano depende do uso das doenças que vão surgir, quanto menor o nível de doença na população desses empregados, menor vai ser os custos também. Dados da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, levantados pela CNI, apontam que nos próximos 22 anos, ou seja, em 2040, a expectativa é de que os custos com saúde pública e privada aumentem para mais de 11% do PIB brasileiro ao ano. De janeiro a maio deste ano, o Ministério da Saúde já contabiliza aumento de quase 6,5%, apenas com despesas de saúde pública, de acordo com números divulgados pelo Tesouro Nacional. Reportagem Cristiano Carlos. Relatório aponta que ensino profissional deve ser política de Estado para melhorar a educação. E a repórter Camila Costa tem mais detalhes. Eleger a educação profissional como política de Estado é uma das soluções propostas pelo setor da indústria, enviadas aos candidatos à presidência da República para melhorar a qualificação do trabalhador brasileiro e aumentar as oportunidades no mercado de trabalho. Entre os países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cerca de 50% dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. Em países considerados mais desenvolvidos, como a Áustria, essa média chega a 73%. Para o diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, o Brasil precisa trilhar esse caminho, começando pela melhora da matriz educacional. Duas agendas são fundamentais. A primeira delas, melhorar a qualidade da educação. E certamente, para se fazer isso, tem que melhorar a gestão da escola, a maior eficácia da aplicação dos recursos, bem como a valorização da carreira do professor. Outra saída é revisar a estrutura curricular e as metodologias de ensino, como sugere a CNI. Para Luquezzi, rever a Política Nacional de Formação de Professores também pode ajudar a melhorar a qualidade da educação no país. O Senai é um exemplo de educação profissional de excelência. O Senai tem um papel decisivo para capacitar a mão de obra para a indústria. 95% das vagas abertas pela indústria brasileira. A indústria exige formação Senai. São 25 institutos de inovação e 57 institutos de tecnologia dentro do Senai, que investe ainda em uma rede de cursos em áreas que são tendência no mercado. Pesquisa de acompanhamento de egressos mostra que 94% das empresas preferem alunos que fizeram curso técnico no Senai. Reportagem, Camila Costa. E INSS iniciou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS vão começar a receber, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, a antecipação da primeira parcela do abono anual, o 13º salário. No total, 30 milhões de beneficiários vão ter direito a esta primeira parcela do abono anual. De acordo com estimativas do governo, nesses dois meses, esta antecipação deve injetar na economia cerca de 20,6 bilhões de reais. Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão ou salário maternidade. No caso de auxílio doença e salário maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Segundo a legislação, não haverá desconto de imposto de renda nesta primeira metade do abono. O IR sobre o 13º só vai ser cobrado em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. Lembrando que agora, em agosto e em setembro, os aposentados e pensionistas vão receber 50% do valor do benefício. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro de 2018. Nesse caso, o valor vai ser calculado proporcionalmente. É importante ressaltar que, ao mudar de cidade, o segurado deve solicitar a transferência do benefício para a nova localidade. Para isto, é preciso agendar o serviço na agência do INSS mais próxima do novo endereço. Para obter outras informações ou agendar serviços, O interessado deve ligar para a central telefônica 135, de 7 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sábado, ou acessar o site inss.gov.br. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. O Vasco vence a Chapeco S e se distancia da zona de rebaixamento. Contem tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima segunda para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar um pouquinho dessa vitória do Vasco e que se afastou da zona do rebaixamento um pouco, né? Sim, uma noite inspirada no Maxi Lopes, que enfim mostrou serviço para a torcida Cruz Maltina. Digamos que ele estreou ontem, né? Estreou, estreou para valer. Que estreia, por sinal? Porque ele deu passe para dois gols. O primeiro gol do Wagner e o terceiro gol do Thiago Galhardo. E ainda fez o segundo. Então, ele fez um belo gol, por sinal. Ele determinou a vitória do Vasco ontem por 3x1 diante da Chapecoense em São Januário. Esse resultado leva o Vasco para a 13ª posição com 24 pontos. É o que a gente vem bem destacando aqui. O Vasco tem ainda dois jogos a menos. E tanto é que vai virar agora um a partir de quarta-feira, já que o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Esse resultado foi importantíssimo para o Vasco, né, Amiro? Correto. E outro detalhe. Você falou do Vasco, que tem duas partidas a menos. Pega o Atlético Paranaense nesse meio de semana. E a outra partida que ele está devendo é que conta o Santos, que é do primeiro turno. Vai acontecer um fato curioso. Ele vai jogar primeiro pelo segundo turno com o Santos e depois pelo primeiro turno. Ele joga já sábado, né, com o Santos no Maracanã. Vale pelo segundo turno. E ainda está devendo do primeiro turno contra o time do Peixe. Exato. Sobre o jogo de ontem, o Vasco até que o primeiro tempo foi tranquilo para o Vasco. A Chapecoense não apresentou perigo. Depois que o Vasco fez o primeiro gol, a Chapecoense veio para cima. Conseguiu o empate após o cabeceio do Leandro. Leandro Pereira. Leandro Pereira. Mas ainda o pessoal chama de Leandro Pereira. Isso lá no Oeste Catariense. Depois no contra-ataque, o Max Lopes fez a bela jogada. Fez um bonito gol, como a gente já citou aqui. No final da partida, quando a Chapecoense foi para cima, o Vasco teve o contra-ataque e matou a partida com o Thiago Galhado. Aliás, ontem foi a última partida sobre o comando do interino Valdir Bigode. Já que ontem mesmo, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, anunciou a contratação do Alberto Valetim. Ele chega essa noite ao Rio de Janeiro e já vai direto para Curitiba, onde se encontra com os jogadores. E provavelmente deve comandar a equipe no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, hein, Miro? Então, acho até correto essa contratação, né? Porque ele conhece o Vasco. Vai ser todos os Vasco e Botafogo do ano, treinado por Zé Ricardo e Valentim. Só que dessa vez invertido. Zé Ricardo no Botafogo e o Valentim no Vasco. E aí, lembrando que o Valentim foi campeão carioca com o Botafogo sobre o próprio Vasco. E ele estava lá no Egito, só ficou três jogos lá e acabou tendo que voltar porque arrumou confusão com o ministro do esporte do país. Exato. Vamos falar então do outro jogo, falar do Flamengo, que empatou com a América Mineira pelo placar de 2x2. Para essa partida, o Flamengo até que começou muito bem. O Flamengo teve domínio total da partida. Tanto é que saiu na frente com o Everton Ribeiro. Chegou no meado do primeiro tempo ainda. O time se desandou um pouco. Tomou o gol de parte do Rafael Moura. No segundo tempo, o Flamengo melhorou bastante. Teria domínio total também. Fez o segundo gol com o Lucas Paquetá, também de cabeça. Mas a expulsão do Poedjar no lance seguinte ao gol, que tentou impedir um contra-ataque, foi determinante para o Flamengo recuar. E para ajudar ainda mais o técnico Maurício Barbieri. Fez alterações, tirando os jogadores do meio-campo, tentando repor o sistema defensivo. Chamou o América para cima. E também de cabeça, o Jason Magrão foi lá. Empatou o jogo 2x2. Resultado que segura o Flamengo na terceira posição. Deixa o São Paulo muito mais na frente. Agora tem quatro pontos de vantagem. E mais uma vez, o Flamengo perdendo pontos para adversários de baixa expressão, né, Miro? Correto. O Flamengo em si, o que também eu achei um pouco patético, fora do comum, porque estava ganhando de 2x1, sofreu o gol, estava com três zagueiros do Flamengo e conseguiu deixar o Everton Ribeiro, que não é zagueiro, marcando o Jason Magrão e saiu o gol. Achei que estava totalmente desalinhada aquela defesa na hora do gol do América Mineiro. E era jogo para o Flamengo, se quer ser campeão do Brasil, quer lutar pelo título, não era para perder pontos. Exatamente. E, aliás, isso mostra mais uma vez que o Maurício Babeli falhou, mais uma vez, só repetindo aqui, falhou mais uma vez nas substituições. E podendo segurar a bola no meio campo com jogadores como o Diego. O Diego faz isso muito bem. Ele opta, ele resolve optar por aqueles que estão no sistema defensivo para tentar chamar o América mais uma vez. Ele já não é a primeira vez que ele faz isso. E a torcida tem uma hora que está tendo paciência, que os resultados estão vindo. Mas uma hora essa paciência vai acabar. Não é o estilo do Flamengo ficar na defesa, ficar chamando o adversário. O Flamengo é o contrário. É de ir para cima e os adversários ficarem no contra-ataque esperando o Flamengo. Pois é. Então, está invertido, a torcida não gosta disso. Não é o DNA do Flamengo. Essa é a característica do Maurício Babeli. Analisando as seis equipes que estão na primeira posição, só o Flamengo que joga nessa maneira. São Paulo, Inter, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro são jogadores, são times que abrem mão da posse de bola. O Flamengo não. O Flamengo prioriza e prioriza bastante isso. Então, o Flamengo vai ter que rever isso. Já na quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 9h45, pela Libertadores. Primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 2x0 aqui no Maracanã. O Flamengo tem uma missão praticamente impossível de virar lá em Belo Horizonte. Eu acho. Impossível, mas como fala, você falou que é impossível, mas pode acontecer. O futebol não é de exatas. Precisa fazer 3x0 para passar direto, ou vencer por 2x0 para ir para a disputa de pênalti. Até um 3x1 serve para o Flamengo, gol marcado pela de casa avançaria. É complicado, é, mas não é impossível. Sim, então vamos passar aos resultados da rodada do Brasileirão, que já foi finalizada ontem. Tivemos no sábado a vitória do Santos, por 2x0 sobre o Bahia. Também o Atlético Paranense ganhou do Grêmio em casa por 2x1. O Corinthians venceu o Paraná Clube por 1x0. O Cruzeiro derrotou o Fluminense pelo placar de 2x1 e o Botafogo venceu o Esporte por 2x0. Ontem, além do empate de América Mineira e Flamengo e da vitória do Vasco sobre a Chapecoense, tivemos a vitória do líder São Paulo por 1x0 sobre o Ceará. 1x0 também foi o mesmo, foi o placar de vitória Atlético Mineiro, vencida pela equipe baiana. E o jogo Inter e Palmeiras terminou sem gols. Então amanhã a gente volta analisando a sequência da Libertadores, Miro? Correto, até amanhã. Com essas informações então, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. INSS corta benefícios de segurados no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro implode antigo prédio do Ministério da Fazenda na Zona Norte da cidade. Boletos vencidos até R$ 799 já podem ser pagos em qualquer banco. Campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta semana. Coreia do Norte vai sediar sua primeira competição internacional. Governo peruano flexibiliza novas regras migratórias para venezuelanos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cristiano Carlos. Camila Costa. Cíntia Moreira. E Miros Marçalês. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E atenção, a partir desta sexta, o Grande Jornal Rio Notícias começa às 10h25 da manhã. A mudança acontece devido ao início do horário eleitoral no rádio. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Sorriso na Rio.